O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizou hoje uma operação que tem como objetivo o combate ao tráfico. A investigação começou já em 2017, quando o núcleo de Curitiba, aqui do GAECO, recebeu uma denúncia anônima. Desde então, vem sendo apurado o envolvimento de um ex-policial militar que já tem uma condenação por tráfico de outras três pessoas também. Também, a Thaís Santana tem as informações. Confira aí. Muito boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Estamos aqui em frente ao GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Desde as primeiras horas da manhã, pelo menos sete mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas foram cumpridos na região do Cajuru. Esse foi o alvo da operação do GAECO. Policiais saíram logo cedo nas ruas. Os policiais da Rony também deram apoio nessa operação e, pelo menos, muita droga e dinheiro foram apreendidos pelo GAECO. Não há informações ainda sobre prisões, mas muito provavelmente é também um desfecho e o desenrolar dessa operação que está apenas começando contra o tráfico de drogas nesta terça-feira. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.